Eu estou aqui com o nosso querido Armando Gomes, o programa acabou, mas a discussão continua. A gente estava conversando aqui se o Santos precisa ou não de reforços para o Campeonato Brasileiro. No meu modo de ver, o Santos precisa contratar no mínimo um volante, porque ainda não supriu a perda do Aroca que foi para o Palmeiras. E você, Manuco, o que você acha? Eu acho que o Santos pode contratar um volante. Agora, se precisar de um volante, por que se desfez desse menino, o Alan Santos? Por que não usa o Leandrinho? Por que se desfez do Aroca? Tinha tanto volante aí, tinha até o Jorge Japorese de volante. Ele não usou porque não quis, não usou porque não quis. Por que não usa o Leandrinho? Ele foi mal. Foi mal por que foi mal? Pode não ter luzido, mas ele não decepcionou. E não dá para testar também em um jogo, foi a única oportunidade que ele teve com ele. Mas, senhor Samir, se não testar agora no Campeonato Paulista, vai testar na Taça de Libertadores da América, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro. Agora que é o lugar de testar. Esse paulistão não vale nada. Esse paulistão é que nem você dar um patinete para o saci. Dar um patinete para o saci, não vai acontecer nada. Esse paulistão não acontece nada, não vale nada. Amanhã, Santos e Palmeiras. O que vale Santos e Palmeiras? Quem ganhar 10 a 0 para um ou 10 a 0 para outro? O que muda? Os dois estão classificados, vão com o octogonal. Eles pensam que o torcedor é bobo. O torcedor não é bobo, não. Agora, volante, você cita, né? Mas quem é? Eu tenho um nome. Paulinho, que jogou no Corinthians. Muita grande. Ah, pois é. Muita grande. Então, você tem que trabalhar com a Bras Tempe ou sem ela. Você que sabe. Eu tenho dois nomes. O Santos poderia ter contratado, agora já foi. Que é o Maicon, um atleta que teve problemas lá de direção. No São Paulo, foi para o Grêmio. E o Petros, que queria deixar o Corinthians de qualquer maneira, porque era reserva. E é esse jogador que ia fazer a ligação. Eu considero um bom nome. Eu considero um bom nome também, mas com característica diferente do Aroca. O Aroca é mais pegador, muito embora saia com a bola. E o Alisson é só pegador. Agora, o Petros, eu considero quase um volante e meia. Um volante que sai muito para o jogo. Mas eu concordo contigo, é um bom jogador. Só que no Corinthians, ele ganha 300 pau no Corinthians, hein? É, fica essa questão então. Vamos fazer assim, o Santos teste. O Santos venha testar esses jogadores que o Armando citou, os jovens, no Campeonato Paulista. E traga pelo menos um reforço aí na posição de volante para o Campeonato Brasileiro. E a polícia até contigo. Um abraço. Um abraço.